Muito obrigado, senadora Lídice da Mata. Eu vou começar falando a vocês, pedindo desculpa, que aqui nós tratamos de um universo de temas que, evidentemente, ultrapassa a nossa capacidade de corresponder e de responder a tantas demandas. É impressionante. Às vezes, eu mesmo digo, olha, eu conheço algumas áreas, outras não. Mas essa área do comportamento humano, eu fiquei muito surpreendido com a votação de ontem. Eu acho que quem está precisando de cura é algumas cabeças deformadas desse Parlamento nosso. É verdade que a sociedade brasileira é uma sociedade muito diversificada, culturalmente diversa. Você vê esse país, poderia ser inúmeros países. O Brasil poderia ser muito parecido com nossos vizinhos latinos, de fala espanhola, de fala castelhana, que se dividiram, então. E o Brasil conseguiu manter essa unidade. Às vezes, até é inexplicável como um país da dimensão do Brasil consegue se manter unificado e com uma língua, com uma diferença de sotaque, que é uma coisa muito simpática, mas unificado. E tem um povo brasileiro, um povo fantástico. Agora, tem uma elite política extremamente conservadora. Eu nunca, não tem nada mais conservador na política desse lado do Atlântico do que a elite brasileira. Nós vimos que a democracia só fez bem para esse país. A democracia, ninguém... Se tem uma coisa aqui, apenas aqueles saudosistas do período do autoritarismo é que acham que a ditadura não fez bem ao país. Ah, que a democracia não fez bem ao país. A democracia só fez bem esse país. Fez tão bem que as pessoas provaram, gostaram e querem muito mais. E é esse querer mais que está saculejando o Brasil para ver se a gente consegue despertar a elite política conservadora. O parlamento, esse parlamento aqui, ele trata dos interesses das corporações patronais, sindicais, dos grupos econômicos. A gente vota aqui, não sei, lá na Câmara, os interesses coletivos e os debates coletivos não entram com facilidade nessa Casa e talvez na Câmara. Não há essa abertura. Os partidos políticos e os políticos estão sempre muito preocupados com os cargos que vão ocupar, para instrumentalizar esses cargos para próximas eleições. E eu confesso que são raros que se elegem diferentemente desse comportamento. Já até um certo padrão de comportamento do eleitorado no país como um todo. E os partidos estão muito voltados para isso. O que é ruim, não é? Porque nós precisamos, já que a democracia deu esse gostinho de avanço na sociedade brasileira, agora nós temos que responder como continuar avançando. É verdade que nós conseguimos equilibrar a moeda, conseguimos estabelecer algumas políticas, mas tem outras que a gente não consegue mexer. Porque, por exemplo, quase a metade da nossa contribuição de impostos vai para a dívida pública. E esse é um assunto que não se fala lá na Câmara, ou se fala? Não se fala. 47% nós falamos. Nós quem? Nós o pessoal. Meia dúzia. Três ou quatro falam. Mas não se debate isso. Imagina, 47%, quase a metade do esforço de cada um aqui vai para a dívida pública. É uma fábula de dinheiro. E não se fala mais, não se comenta, não se identifica. Quem são esses felizardos que terminam abocanhando uma parcela importante das nossas energias, dos nossos esforços? Quem são eles? São poucos. A gente sabe que são poucos, mas não se fala mais disso. Eu acho que uma outra questão que diz respeito à corrupção é que há uma identidade da corrupção com o setor público. Mas o setor privado está envolvido até não poder mais com a estratégia de corrupção. Eu acho que nós temos um fenômeno novo e que o conservadorismo político dos partidos e das lideranças não consegue perceber que é essa comunicação em rede. Eu acho que isso é uma coisa nova. E eu até vou contar uma experiência que eu vivi aqui no Senado. Eu fui assumir o Senado aqui em 2003 e eu vivi uma experiência interessante. Eu fui governador do meu Estado e lá eu coloquei todas as receitas públicas e as despesas públicas na internet, tudo detalhado. Então, diariamente, a gente pegava os saldos bancários e divulgava. E também divulgava as despesas em que era gasto o dinheiro, em que o dinheiro era gasto, e de uma forma detalhada. E isso permitiu, digamos, uma eficiência maior no uso do recurso do contribuinte. Eu, quando cheguei no Senado, apresentei aqui em forma de um projeto de lei, estabelecendo que todos os entes públicos do federal, inclusive do legislativo, do executivo, do judiciário, que também é uma enorme caixinha preta, não é? O judiciário brasileiro, que é caolho, absolutamente caolho. Eu vivi em alguns outros países, mas o nosso judiciário realmente, aquela imagem da mulher vendada, tiraram a venda de um lado do olho, porque o nosso judiciário só enxerga os pobres, não é? Os ricos, quem tem dinheiro nesse país, não lhes acontece absolutamente nada, não é? Enfim, e aí, em 2013, nós estávamos meio que engatinhando ainda as redes sociais. Na verdade, ainda existiam as redes sociais, estava surgindo algum tipo de comunicação pela internet. E eu apresentei essa proposta, que é uma proposta inteiramente voltada para o cidadão, para que o cidadão possa exercer controle social desses gastos através das redes. E aqui nós aprovamos. Aprovamos com a maior facilidade, até porque, na época, nós não tínhamos muita intimidade com a comunicação. Eu fiquei até, todo mundo... As pessoas que estavam mais ligadas à informática me diziam, olha, isso nunca vai ser aprovado. Eu disse, vamos experimentar, quanta coisa que a gente não acredita e termina dando certo. E aprovamos a lei. E depois, na Câmara, claro, foi dormir na Câmara, porque tem muita coisa que aqui se faz acordo. Eu acho que isso é um pouco o que está exasperando a população. É a conciliação de classe, a conciliação de interesses aqui é enorme. Então, às vezes, você aprova um projeto aqui sabendo que vai ser engavetado na Câmara. Ou então a Câmara aprova lá para ser engavetado no Senado. Então, esse foi assim, não é? Vamos... E eu estava numa fase difícil, eu estava sendo caçado, não é? E aí meus pares tinham muita pena, não é? E resolveram, para se livrar um pouco da minha persistência, da minha insistência no ouvido deles, porque aqui, para você aprovar, você tem que estar todos os dias, não é? E a gente se encontra muito. O plenário é um colegiado, a gente está sempre se encontrando. E aí foi para a Câmara, em 2008, não sei se vocês lembram de um episódio que aconteceu na Câmara, das passagens aéreas, o escândalo... Você já era deputado? Não, não é? Então, houve um escândalo das passagens aéreas, que não havia critério para distribuição das passagens aéreas, e todo mundo, então, distribuía de acordo com... Bom, não tinha critério, qualquer um podia receber passagens aéreas, inclusive para namorada de deputados, namorados, enfim. Todo mundo passeava com passagens aéreas da Câmara. E aí tem uma... Contrariando a generalização que todos os políticos são iguais, o que não é verdadeiro, não é? Na Câmara tem uma frente parlamentar em combate à corrupção. Congrega um grupo de parlamentar que está atento, mais atento para essa questão. E aí eles selecionaram os projetos que pudessem inibir ou combater a corrupção, e o meu projeto terminou aprovado nessa circunstância, e até hoje está aí para ser implementado. Já tem... Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar em alguns casos, aqui em Brasília, por exemplo, foram publicados os gastos do Tribunal de Justiça de Brasília e tinha desembargador ganhando R$ 180 mil por mês. A Prefeitura de São Paulo, um auditor fiscal lá da Prefeitura de São Paulo, ganha entre R$ 40 mil e R$ 50 mil por mês. Então, é a cara, o Estado brasileiro é um pouco, reproduz a desigualdade da sociedade brasileira. Enfim, e esse conservadorismo, retomando um pouco, é que faz com que as pessoas tenham que usar outros mecanismos de pressão para ver se a gente acelera isso. Do outro lado, a gente tem essas surpresas desagradáveis, uma comissão de direitos humanos, que é uma comissão que tem que estar aberta aqui, por exemplo, na comissão do Senado. Nós estamos trazendo para cá aquelas situações de opressão, de injustiça, que envolvem, inclusive, o Estado brasileiro. A última audiência pública que nós tivemos aqui, nós trouxemos para cá o Exército brasileiro, que tenta expulsar populações tradicionais lá no Estado do Amazonas. Eles criaram um centro de guerra na selva em áreas de propriedade, de propriedade não, de ocupação tradicional de populações ribeirinhas. Então, trouxemos para cá. A mesma coisa é a questão indígena. A questão indígena está passando por um retrocesso que fazia tempo que a gente não via nada igual. A questão indígena, que ela é totalmente deformada, inclusive na mídia, a Constituição brasileira reconheceu o direito, claro, a essas populações que já habitavam o país, habitavam nessas áreas há muitos e muitos séculos e muitos e muitos anos. No caso do Mato Grosso do Sul, que a gente está acompanhando que vários índios foram assassinados e que os fazendeiros fizeram uma manifestação a semana passada, com ampla divulgação na mídia, o que eles também têm razão. Veja só que coisa louca esse país. Os fazendeiros têm razão. Eles receberam um título do Estado, um título legal, em cima da terra que pertencia aos índios. E aí há um jogo de corpo aí, para não resolver, de um lado o governo, que resolveria tudo isso com pouco recurso. Porque os fazendeiros, o que é que eles querem? Eles estão lá também há muito tempo, há 30, 40 anos, investiram, criaram suas famílias e tal, na terra dos índios. Mas eles sabem que a terra é dos índios. Só que o Estado brasileiro legalizou a propriedade no nome deles. Então, eles querem, claro, a indenização que o Estado brasileiro indenize, para eles poderem sair. Eles não saem, os fazendeiros entram, já a terra foi reconhecida como terra indígena, algumas delas já foram demarcadas e homologadas, e eles entram na justiça. A justiça, como eu falei, tem lado e mantém eles lá. E aí nós vivemos nesse conflito com assassinatos, com matanças, e não se resolve. Enfim, mas eu estou, eu mudei um pouco o foco, mas é tudo tão, essa comissão trata exatamente dessas questões. Aí a Câmara me monta uma comissão que vota coisas tão, não dá, mas a sociedade brasileira, eu não me imagino que haja aprovação da sociedade brasileira, o que está acontecendo lá na Comissão de Direitos Humanos. Eu não consigo entender uma sociedade plural, culturalmente diversa como a nossa, não entende que se eleja gente tão conservadora, com uma visão tão estreita do direito das pessoas. As pessoas têm o direito às suas vidas, e o Estado tem que reconhecer. Houve mudanças profundas, esse século agora é de profundas mudanças. O século passado, como disse a senadora Lídice, foi o século da dicotomia, da luta entre capital e trabalho. Esse não, o que vai, o maior problema geopolítico hoje não está mais na luta entre capital e trabalho. São as questões dramáticas das mudanças ambientais, dos impactos provocados pelo modelo de produção e consumo que nós escolhemos, que vai transformar o mundo, vai estar produzindo milhões de pessoas que não podem continuar vivendo nas suas comunidades. Então, o meio ambiente se tornou o centro da atenção nossa. É claro que isso vai ainda crescer muito, essa preocupação, porque imagina se as petroleiras, se a indústria de petróleo não tem nenhum interesse que a sociedade desperte com força para ir para a rua, por exemplo, cobrar uma política ambiental que proteja, que nos proteja, porque não é mais para gerações futuras. Os impactos produzidos pela emissão de gases na atmosfera estão mexendo hoje no mundo todo. Então, não é mais para gerações, é agora. Nós estamos tendo efeitos dramáticos agora e os nossos filhos e os nossos netos vão sofrer muito mais. Então, é evidente que a representação política deveria exercer um papel de vanguarda em alguns processos, mas, no nosso caso, não. É um papel de conservar o que está aí até as últimas consequências. Portanto, a comissão, e eu falo aqui em nome da nossa presidente, porque, quando me ligaram, eu estava envolvido em uma outra atividade e não consegui me libertar, digamos, com antecedência, para poder ter acompanhado todo o processo de discussão. Eu queria, antes de encerrar, mesmo que eu não sei por onde está, mas eu queria voltar aqui, entre os convidados, para poder, eu não sei se a plenária concorda que a gente retorne aos nossos convidados, tem alguma coisa a mais acrescentar? As considerações finais. As considerações finais. Então, pronto, vamos começar por quem? Eu vou preservar o deputado para o final, pode ser? Então, vamos começar pela Kátia. Pode ser, Kátia? Bom, eu queria só agradecer e queria pedir... Pedir cada vez que a gente tenha um corpo cada vez maior e cada vez mais garra e que a gente consiga trazer esse assunto e essa luta para o nosso dia a dia, na nossa sociedade, e manter na pauta essa luta por igualdade. E agradecer as pessoas que estão aqui no Legislativo e é isso. Eu acho que a gente não pode deixar de tratar todas essas questões dentro desse momento de manifestações, trazer a questão dos direitos humanos, trazer a questão da igualdade, inserir ela nesse momento de manifestação, trazer esse debate para essa juventude que está aí na rua e às vezes não sabe nem exatamente qual é a pauta, mas que a gente consiga trazer essa pauta para dentro desse movimento e para a gente não perder a questão desses valores. E era isso. Agradecer o convite para estar aqui. Muito obrigado, Kátia. Então, vamos dar uma sequência, claro. É que eu não tenho muita intimidade na condução aqui. Vamos ouvir, então, a Letícia. Bom, da mesma forma que a Kátia agradeceu, eu gostaria de agradecer ao Senado por estar dando voz a esses temas tão sensíveis e tão prejudicados na Câmara dos Deputados. Quero agradecer a todos que vieram assistir e também fazer uma lembrança do tamanho e da importância que tem a gente discutir isso nessa casa, neste momento, nesse momento histórico tão complexo e tão difuso para o Brasil. Não percamos a energia, não percamos as forças e acho que a gente tem que, sim, pelas vias de mobilização social, da sociedade civil e também pelas vias democráticas, pelas instituições. Acho que era isso. Muito obrigada. Bom dia a todos. Com a palavra, o Gustavo Carvalho. Obrigado, senador. Queria parabenizar a Comissão de Direitos Humanos do Senado por trazer esse tema para o debate. Parabenizar, em especial, a senadora Lidzi, o senador Randolfo Rodrigues e o deputado Jean Wyllys, que propuseram essa audiência aqui hoje. Acho que é muito importante que a gente debata esses temas à madureza, já que a gente está indo para esse embate. Eu acho que é importante essa pauta trazida pelo deputado Jean Wyllys. Acho que vai reforçar os nossos... Que vem a reforçar os nossos direitos dentro da... Que nós temos lutado durante tantos anos, desde os anos 90, Paulo, que nós lutamos pelo reconhecimento da união estável no Rio Grande do Sul, no Judiciário do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos... Em 2011 nós tivemos isso aqui reconhecido, essa luta reconhecida, porque também em outros lugares do país também se começou essa busca. O Rio de Janeiro foi o que trouxe essa demanda para o STF. Então, é uma luta importante. Nós estamos fazendo essa luta pelos meios institucionais. O STF tem sido... O Poder Judiciário tem sido esse espaço, que tem reconhecido os direitos da população LGBT. E agora, corajosamente, o deputado Jean Wyllys traz também essa PEC, que é importante. E todo o projeto, deputado Jean Wyllys, que venha a reforçar a cidadania da população LGBT e que venha a lutar contra a violência contra essa população, terá o apoio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o apoio da ministra Maria do Rosário e da Coordenação de Direitos Humanos, da Coordenação de Direitos da População LGBT. Conte conosco. Estamos aí. Muito obrigado. Obrigado. E agora, então, com a palavra, Paulo Roberto. Queria agradecer também o convite, novamente, parabenizar novamente por essa importante audiência pública para a gente debater esses temas tão prementes. Acho importante, nesse momento, a deputada Erika Koukai falou, o reacionarismo, o fundamentalismo, ele não só está saindo do armário, como ele está usado. O projeto que criminaliza a heterofobia, que se for para se passar na comissão, concordo com o Jean, quer dizer, vai ser simplesmente ridículo, dificilmente vai ser aprovado, mas, enquanto o projeto está aqui no semanado, criminaliza a tal da heterofobia, se é que isso eventualmente existe, o da Câmara... Não, então, mas o daqui criminaliza a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, o que abarca, eventualmente, a heterofobia, se isso existir. Então, o da Câmara é só da heterofobia. Então, eles estão ousados na questão. Isso é uma provocação pura e simples, que a gente tem que desconsiderar e simplesmente menosprezar. Então, projetos que visam colocar plebiscitos sobre direitos da população LGBT, você submeter direitos de uma minoria à maioria inconstitucional. O novo ministro supremo, Luiz Roberto Barroso, que é um dos grandes constitucionalistas do Brasil, já gostava dele antes de ser ministro supremo, ele sempre fala, não é porque você tem oito católicos e dois muçulmanos numa sala, que o primeiro grupo pode jogar o segundo pela janela. Democracia é muito mais do que ditadura da maioria. Não se limita à regra da maioria. Supõe os respeitos dos direitos da minoria. Então, é importante que o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara se proponham a legislar reconhecendo direitos à população LGBT e demais minorias e grupos vulneráveis. O deputado Jean Wyllys, embora esteja nacionalmente conhecido pela questão LGBT, mas ele defende outras pautas de outras minorias. também é um deputado que nos representa. Assim, concordemos ou não em tudo ou não, mas é um deputado que está do lado dos direitos humanos de maneira incondicional e que, portanto, é nosso aliado e tem todo o meu apoio, tem todo o nosso apoio. E temos que lutar pela aprovação dos direitos e lutar também pela criminalização da homofobia e da transfobia. Hoje, discriminar LGBTs não é crime. O crime de constrangimento ilegal é muito fechado, ele não abarca a discriminação pura e simples. Então, as pessoas vi... A gente vive hoje no Brasil, o que eu chamo parafraseando a Hannah Arendt, a gente vive uma banalidade do mal homofóbico. As pessoas se acham no direito de ofender, agredir, discriminar e até matar LGBTs a despeito do que diga o Código Penal. Direito penal não pode ser só simbólico, mas toda a lei tem um simbolismo assim inerente. A criminalização da homofobia e da transfobia é necessária. Eu concordo que todo mundo que milita pelos direitos humanos é contra o aumento do Estado penal num sentido amplo. Mas a gente tem que criminalizar o que precisa ser criminalizado e descriminalizar o que não precisa. O aborto é uma criminalização que não dá certo. O aborto ser crime, você obriga a mulher pobre, geralmente negra, a fazer o aborto por conta própria, com curetagem, com clandestino, e ela morre. E aqueles que se dizem pró-vida, eles não estão nem aí com a vida da mulher. Então, o aborto é algo que tem que ser descriminalizado com urgência, como felizmente disse o Conselho Federal de Medicina até o primeiro trimestre. Então, a homofobia é algo que precisa ser criminalizado de maneira específica e, claro, de uma maneira em sentido amplo. O senador Paim parece estar disposto agora a criminalizar a discriminação contra LGBTs da mesma forma que a discriminação por cor, etnia, procedência nacional e religião, que é a pauta do movimento, é aquilo que o movimento deseja. Então, podemos fazer isso com uma lei que proteja, que puna igualmente todas as opressões, que puna igualmente todas as opressões e, segundo a mesma lógica, sem punir uma opressão de uma forma, outra opressão de outra. Mas, enfim, são importantíssimas audiências públicas como essa para que o Congresso Nacional assuma o seu papel. Embora o judiciário esteja garantindo direitos, o Congresso Nacional precisa garantir esses direitos na lei. Um país só é realmente democrático quando ele não impõe a um grupo que ele tenha que contratar advogado, entrar na justiça, depender do entendimento específico de um juiz ou de outro. Então, o judiciário garantir igualdade de direitos não é suficiente para uma democracia plena, para uma igualdade plena. Então, o Congresso Nacional precisa realmente legislar e precisa, como eu disse, se assumir, seja se assumir como defensor dos direitos humanos de forma universal, então, protegendo a população LGBT, ou se assumir homofóbico. Se criminalizar a heterofobia, se não aprovar os projetos para a população LGBT, ele vai estar se assumindo homofóbico. Então, aos parlamentares fundamentalistas, eu conclamo, tenham coragem, assumam aquilo que vocês efetivamente defendem. Então, a questão, votemos os projetos que nos são favoráveis. Era isso. Muito obrigado. Eu consulto o deputado Jean Wyler. Deve passar a palavra para o Chico Alencar. Deve. Mas eu começaria, deputado Chico Alencar, Vossa Excelência, com a palavra. Depois, a Lurdinha também me pediu a palavra. Então, deputado. Bom, boa tarde. Bom dia, aliás. Eu peço desculpas, porque eu participo só do final dessa audiência pública, o que me parece, mas fiz questão de vir aqui. Já consegui tentar cumprir a agenda em três reuniões, às vezes concomitantes. Mas, de toda forma, eu me preocupo muito com a situação do Parlamento. A gente vive um momento muito saudável, de tensão positiva nesse país. Há um despertar de cidadania, inclusive de turma jovem. Na segunda-feira, eu ousei ir num palco que eu conheço desde 1966, que é a Avenida Rio Branco, a antiga Avenida Central, no Rio de Janeiro, sabendo que há uma compreensível hostilidade a partidos políticos e à política. E lá eu vi, na multidão, de mais de 100 mil pessoas, a sua maioria jovens, cartazes feitos à mão, artesanais, contra a homofobia. Então, isso é um alento, porque, de um lado, existe uma onda conservadora que vem de forma enviesada, até emoldurada pelo discurso religioso não libertário, porque eu sou daqueles do tempo da comunidade eclesial de base do Jean, que acho que há uma dimensão religiosa emancipatória. Mas esses, não. Eles operam. Hoje cedo levei um susto, embora eu soubesse que existia, nunca tinha visto. No plenário 3 da Câmara, tinha um culto evangélico lá, muito fervoroso, nesse espaço público. Pelo menos a CNBB chama para as suas celebrações na sua capela própria. Quem chegou aí? Eu também concordo. Por todas as famílias. Por todas as famílias, por todas as famílias, por todas as famílias. Obrigado. Obrigado. Deputado Chico Alencar, vamos continuar a audiência pública. Deputado Chico Alencar, com a palavra. Como é uma audiência, eu espero que todos aqui também me escutem, para lembrar o óbvio. Darcy Ribeiro tem um texto fantástico lá sobre o óbvio, falando da luta dele pelo reconhecimento da dignidade dos povos indígenas, das mulheres, da democracia, da universidade pública. E o óbvio é o seguinte. Os que defendem o que conceituam como família tradicional, eu, filho de piauiense e de uma paulista do interior, sou oriundo da família tradicional, saibam que o avanço na legislação contemporânea não significa obrigação deles abrirem mão daquilo que acreditam que é o melhor espaço para construir a sua identidade. Então, ninguém será obrigado a nada. Apenas obrigado, democraticamente, a reconhecer a diversidade e que qualquer maneira de amor vale a pena. todos nós, inclusive da esquerda, temos um germezinho do pensamento totalitário e autoritário. Então, eu acho feio que não é espelho. E eu volto a falar da minha condição de cristão, com formação católica, cada vez mais ecumênico, que vou à missa com frequência, toda semana praticamente. Claro que é aquela dimensão emancipatória da religião. Tenho amigos gays, parentes gays, e que têm uma dignidade, uma grandeza humana, muitas vezes superior no concreto da vida aqueles que são corretos, honestos, bons trabalhadores, que têm toda uma adjetivação. São os que não querem enxergar mudanças no mundo e não se arriscam. Então, acho que a vida ensina muito. É a melhor escola. A escola da vida é tão boa que nela ninguém quer férias. E eu acho que a gente precisa, nesse Brasil, aprender a democracia, a tolerância, a diversidade. E é bom ouvir o clamor das ruas. Ali, eu senti um sentimento, eu percebi um sentimento democrático muito forte. E o que recolhi aqui desse Parlamento, senador João, deputado Jean, todos os outros representantes dos movimentos, Paulo Roberto, Gustavo, Letícia, Kátia, são nomes de pessoas comuns. Somos todos, os engravatados, por força do ofício ou por força do convite aqui nesse espaço, somos todos rigorosamente iguais. Inclusive, os que portam esse cartaz, muito bem feitinho e legítimo, em defesa da família tradicional. Nós defendemos o direito deles defenderem a família que eles consideram tradicional, assim como exigimos que respeitem as outras formas do convívio familiar amoroso e educativo. É isso. É isso. O Poder Legislativo, em especial a Câmara, espero que não tanto o Senado, respondeu muito mal ao que lhe foi dito bem dentro do ouvido segunda-feira. Segunda-feira, eu estava na Cinelândia, no Rio, e vi a turma, a moçada, chegando aqui e contendo os mais exaltados, algumas vezes encapuzados, mas ali é um movimento dos caras limpas. Então, subiram ali no telhado, no teto do Congresso Nacional. O senador Capiberib sabe que o genial arquiteto Niemeyer, comunista, viu? Que fez coisas belas e lindas. Os gays, as lésbicas, todo o movimento de GLT, às vezes, sofre uma discriminação que em outros tempos era destinada aos comunistas. Até uma homofobia ideológica, come criancinha, uma, como é que chama isso? De pedofilia ideológica. Muito bem. O que aconteceu? Eles subiram na abóboda e a Câmara tem aquela cuia côncava para simbolizar que ela é a representação das demandas do povo. Então, tem que ouvir aquilo. O Senado, Conselho dos Anciãos, Sabedoria da República, Equilíbrio da Federação, três por Estado. Já os Estados na Câmara são com bancadas variáveis, porque nós, em tese, representamos o povo. Aqui se representam os Estados. Tem a cuia convexa para a meditação, a reflexão, a ponderação. Lá, não. É côncava para estar aberta às demandas do povo. E, olha, se há alguma coisa que eu tenho absoluta convicção depois de seis décadas de vida é que o nosso povo é diverso e é plural. Ele não é inquadrável num padrão só de costumes, de comportamento, de vivência. Agora, a corrupção, tudo que ofende o interesse público, tudo que agride a democracia, tem que ser extirpado mesmo. Mas ali, a garotada e jovem subiram para gritar ali dentro da nossa orelhona da cuia da Câmara o que eles estavam clamando. Inclusive, repito, entre a miria de pleitos, não a homofobia, pelo respeito à diversidade, pela democracia. Quero saber como o meu representante vota sempre. e, olha, ontem e hoje, a Câmara jogou uma pedra, praticou um pequeno vandalismo legislativo contra essas multidões. Primeiro, na omissão de direitos humanos, porque perdeu o ser de credibilidade, se aprovou uma coisa absolutamente retrógrada. O próximo passo deve ser revogar a resolução da Organização Mundial de Saúde de 1992, que definiu em encontro de cientistas do mundo inteiro que a homoafetividade não é doença. Doença é a homofobia. Hoje, até se compreende o preconceito, eu tenho os meus preconceitos, mas a vida educa, ensina, mesmo depois que a gente sai dos bancos escolares. E hoje, acabo de vir da Comissão de Constituição e Justiça que, por falta de quórum, não aprovou o processo inicial do voto aberto no Parlamento para a cassação de mandatos de parlamentares. Então, foram dois gestos legislativos concretos, um por ação, outro por omissão, que confrontam a sociedade. Mas essa audiência pública, desculpe me alongar, eu acho que ela expressa que não há só um lado, não há só um pensamento dominante ou supostamente hegemônico e quem clama pela pluralidade, pelo respeito à dignidade humana, é apenas disso que se trata, vai ser vitorioso. Vamos continuar nesse caminho com serenidade, com grandeza e, olha, esse gesto de vocês aplaudirem os que se opõem é um gesto de uma grandeza democrática que a gente espera ver retribuído sempre. sobre... Não, mas vocês não acham que eles têm direito de vir educadamente com os cartazinhos aqui? Aqui, o João Capiberi podia fazer como o presidente da omissão de direitos humanos da Câmara. Quem tem cartaz aqui contra o que a gente pensa, chama a segurança para esvaziar o plenário. E isso não foi feito e não será feito nunca da nossa parte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.